Amor, o que é que faço aqui? Mas por que é que tu me deixaste da mão? Já estou a parte de pensar em ti Tens uma mania que te dá dó Estira'ta ao mar e diz que tempo é raro Estira'ta ao mar e diz que tempo é raro Fija'm de a boca e chama-me tarda Fija'm de a boca e chama-me tarda Mãe, dá o mar feito do cão Não há choque nem barbicão E eu nem sou o mau pescador Mas tu só queres ser um cantor Atira-te ao mar e diz que o tempo é raro Atira-te ao mar e diz que o tempo é raro Beija-me a boca e chama-me Tartan 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 Tartan Beija-me a boca e chama-me Tartan Beija-me a boca e diz que o tempo é raro Atira-te ao mar e diz que o tempo é raro Beija-me a boca e chama-me Tartan Beija-me a boca e chama-me Tartan Atira-te ao mar e diz que o tempo é raro Atira-te ao mar e diz que o tempo é raro Beija-me a boca e chama-me Tartan Beija-me a boca e chama-me Tartan Beija-me a boca e chama-me Tartan Beija-me a boca e chama-me Tartan